fala pessoal do youtube bom dia pra vocês hoje estamos aqui na praia do meio pra fazer um vídeo mostrar como é que está aqui o clima em natal beleza tá meio nublado só querendo sair às vezes dá uma chuva escada às vezes volta ao normal pra lá no sentido praia dos artistas né e praia ali de areia preta vou dar um zoom pra lá vocês podem ver lá onde estão aqueles prédios tá mais cinzento pra lá agora já pra cá parece que está melhorando né como vocês podem ver beleza estamos agora que a maré baixa 10 e meia da manhã então ó esse arrecife ali digamos assim ele segura a onda e não deixa né tá água vindo pra cá então ele amortece a onda e quando enche aqui fica bem tranquilo não tem onda não tem nada vira uma piscininha e a gente vai andando até lá embaixo ó como vocês podem ver ó óleo forte lá embaixo ó dos reis magos branco lá embaixo bastante gente tomando banho pra lá a gente vai caminhando até lá beleza e vamos seguindo por aqui pra você que não é inscrito no canal se inscreve curta deixa seu like pra você que é novo no canal seja bem vindo gravamos aqui geralmente as praias aqui do rio grande do norte em especial praia de ponta negra que é onde eu tenho mais facilidade de acesso pra estar gravando então se você quer saber sobre dicas ali por ponta negra onde comer hotéis praia ali o clima então se inscreve no canal que você vai saber muita dica de lá beleza hoje aqui um roteiro fora do normal geralmente eu não gravo por aqui mas como eu tava querendo curtir uma praia sem onda e com tranquilidade né eu prefiro não ficar em ponta negra e geralmente vem pra cá pra algum lugar mais reservado de maré baixa que não tem onda e que não fique aquele fluxo de gente oferecendo coisa o tempo todo né pra você querer comprar então prefiro ficar quietinho em algum tipo de praia desse tipo aqui beleza tá começando a chover de novo aqui eu vou tentar abafar o som aqui agora vamos seguindo por aqui começou a chover aqui agora como vocês podem ver a nuvem tá passando né tá chovendo aqui mas tá bem quente bem quente mesmo oi e aí gente como vocês estão vendo aqui começou a chover mas a gente vai andando assim mesmo e lá na frente a gente escolha um lugar para parar tranquilo beleza tem vários que eu acho aqui já vi até as placas aqui falando sobre almoço a partir de 12 reais beleza aqui não tem placa mas lá para trás eu já vi por 12 reais já o almoço beleza e aí é isso gente tomara que essa chuva passe logo quase eu não tiro dia para tomar banho de praia aí quando eu tiro chove obrigado irmão valeu oi 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 De andar? É. Não, mas pode ir para onde a gente vai ficar. Pelo menos botaram o nome da bíblia ali, coisa maravilhosa. Seu e o banheiro aí é comigo, viu? Vamos lá. 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 Aqui um deckzinho. É, pelo visto, hoje, gente, o tempo vai ficar assim. Oi? Vai por ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui, gente. A gente já vai se aproximando da ponte Newton Navarro também, da subida dela, para quem vai para a zona norte da cidade, lá para o outro lado, na redinha, beleza. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. E agora, gente. Vamos lá. E aí, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E é isso, gente. E é isso, gente. E é isso, gente. E é isso aí, gente. Consegue? 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 Vamos lá. 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 Já está começando a limpar para o lado de lá A nuvem está passando Está vendo? Ela está ficando já mais azul E para cá a nuvem está ficando tudo cinza Então daqui a pouco limpa E o tempo vai ficar bom novamente E olha aí gente, a mar é baixa Como é que fica Então para você que está com criança Não gosta de onda Aqui é perfeito Inclusive daqui a pouco quando começar a encher Aí vai ficar melhor Porque aí vai começar a lagar aqui E aí ela fica mais cheia aqui E aí Quer escolher algum lugar para sentar aqui? Está olhando no lugar assim Para a gente poder tomar banho também Sim Acho que é mais que para lá né É E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A GUJUCA Lá POR LADO DE PORTOS DE GALINHA BELEZA? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem cardápio Queria saber o que Quanto é que a consumiu Tem um mínimo Como é que é? Eu expliquei para ela. Aqui eu não toco o gesto sem educação, não é mesmo. O consumo é a partir de 20 reais. Certo. A partir de 20 reais. O que eu fiz fechou? Beleza. Eu vou dar comida e bebida. Certo. Então vamos lá. Então vamos encardar. Acabou? Sim, sim. Você tem água de mineral que é 3, água de coco que é 5, refrigerante de leite é 10. Aham. Petra e devassa é 2, 600. Certo. A Heineken é 20, 600. A porção de batata é 30, com a calabresa 60, ou a carne de sótua, pão de col, suco, camarão no alho e óleo, 70. Certo. Não trabalho com caldo. Se quiser pegar caldo ou alguma coisa por mim e passar, fica de boa. Beleza. Show. Tá ótimo. Show. Obrigado, meu irmão. Valeu. Quer beber o quê, então, já para ele trazer? Pode ser petra. Então pode trazer uma petra para a gente, por favor? Isso. Dois. Dois. Então vocês já viram aí, né, pessoal, o preço, o valor. Já negociamos, inclusive já está até gravado aqui. Então é isso. Sempre chega, pergunta antes quanto é, para você não se aborrecer no final. Certo? E é isso aí, gente. Olha aí. E é isso aí, gente. Olha como é que está agora o sol. Né? Estava nublado, 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 né? É como eu falo para vocês, Natal é assim. Chove, daqui a meia hora, olha como é que está o sol. Já limpou para lá e a nuvem está indo para lá, para o norte, ó. Está vendo? Essa mais carregada aí de cima. A ponte Newton-Navarra ali, ela estava toda nublada também. Agora ela está... A nuvem está indo para lá. Vou dar um zoom ali, ó. Olha lá. Beleza? Então é isso aí, gente. Olha como é que está a água. A maré está começando a encher devagarinho. Mas, ó. Tranquilidade total. Então, para criança, é o ideal. Bem top aqui, hein? E é isso aí, gente. Já pedimos um caldo de camarão ali, um caldo de caranguejo. Por R$10,00 cada um. Ainda ganhamos outro de brinde. Copa de 400ml no leite de coco. Não deu para mostrar que eu estava gravando outra coisa aqui, mas foi top. E é isso aí, pessoal. Olha como é que está. Agora, meio dia e meia, a chuva foi embora, já passou, né? Então, como vocês podem ver, a estrutura das barracas é assim, né? Simples, né? O pessoal, geralmente, tem um freezer aqui, aí bota gelo e tal. Vende aqui as cervejas, os petisco também, certo? Mas, em questão de banheiro, nessa parte aqui do final da Praia do Forja, a gente já não tem. Assim já fica mais difícil. Mas, você voltando ali em direção à Praia do Meio, mas ali na frente, aí já tem os quiosques já com banheiro em cima. Ali na parte de cima da orla ali. Agora, aqui na areia, você já não encontra, certo? E é isso aí, gente. A maré está subindo agora. Inclusive, a gente estava sentado ali. E o rapaz está até tirando a escadeira lá, porque a maré já está subindo agora. Beleza? Aí, agora, estamos aqui de cima, que aí a maré vai demorar a chegar até aqui. E, tranquila. Aproveitando. Maré baixa, sem onda. Ó. O pessoal ali, a criança, tranquila, à vontade. Bem rasinho. E é isso aí, pessoal do canal. Mais ao fundo ali, a ponte Newton-Navarro. Que liga a zona sul, né? Desse lado aqui, é para a zona norte, lá do outro lado. E é isso aí. Qualquer dia a gente vai lá do outro lado filmar a Praia da Redinha. Quem sabe, na próxima oportunidade, a gente dá um pulo por lá. E é isso aí, gente. Beleza, pessoal. É isso aí. Vamos finalizar o vídeo aqui. Um grande abraço a todos vocês. Boas festas. Feliz Natal atrasado aí, que eu não gravei o vídeo. Tudo de bom para você e sua família. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.